Hello everybody, tudo bem com você? Nesse vídeo nós vamos ver 15 atributos de Deus em inglês, então fica comigo. Então fica comigo. Eu sou a Lois Guerra do English Bible, estou aqui para te ensinar inglês usando o livro dos livros, a Bíblia. E hoje nós vamos ver 15 atributos, uma pessoa me pediu lá no Instagram, se você tem um pedido também para fazer de algum versículo, de qualquer coisa, você pode ir lá no Instagram, fazer o pedido no direct que eu vou ter o maior prazer de te responder. Então, os 15 atributos de Deus, vamos lá. O primeiro atributo de Deus é que Deus é infinito, então fala comigo. Ele existe por si só e ele não tem origem, ele é infinito. Então, alguns textos para confirmar isso, eu não vou lê-los, mas vou listá-los. Colossenses 1, 17, Salmos 147, 5. É, bom, esses dois textos, por enquanto. Então vamos lá para o segundo atributo de Deus. O segundo atributo de Deus é que Deus, God is immutable. God is immutable. He never changes. He never changes. Então Deus é imutável, ele nunca muda. Deus não muda. Uau! Isso nos dá força, não é? Deus é imutável, ele não muda. Alguns textos. Malaquias 3, 6. Romanos 8, 35 ao 39. Ok? Então vamos para o terceiro atributo de Deus aqui nessa lista. Terceiro é He has no needs. Então, God has no needs. Deus não tem necessidades. Uau! Ele é autossuficiente, não tem necessidade. Alguns textos. João 5, 26. O que mais? Gênesis 17, 1. 1 Timóteo 1, 11 e 6, 15. Efésios 3, 20 também. Então vamos para o quarto atributo. Deus é He is all powerful. Repete. He is all powerful. Ele é todo poderoso. Onipotente. Ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Salmos 33, 6. Jó 11, 7 ao 11. Isso, tem que ter mais para esse atributo de Deus. Salmo 24, 8. Gênesis 18, 14. Jeremias 32, 17. Lucas 1, 37. Enfim. Vamos para o próximo atributo de Deus. Deus, He is all knowing. Repete. He is all knowing. Ele sabe de todas as coisas. Tudo Ele sabe, ok? Então Ele é um iniciante. Então vamos lá para o texto. Isaías 46, 9 ao 10. Fala sobre isso. Ele sabe de todas as coisas. Ele é um iniciante. Então outro atributo de Deus, o sexto. Sexto. É He is always everywhere. Repita. He is always everywhere. Ele está sempre em todos os lugares. É onipresente. Ele está em todos os lugares. Everywhere. Então, alguns textos. Salmo 139, do 7 ao 10. Jeremias 23, 23 e 24. Salmo 137. Então vamos para o sétimo. Sétimo atributo de Deus. He is full of perfect. Repita. He is full of perfect. Unchanging. Unchanging wisdom. Então, Ele é sábio. Deus é sábio. Ele é cheio da perfeição e com uma sabedoria que não muda. Ok? Romanos 11, 33 fala sobre isso. Uau. Vamos para o oitavo atributo de Deus. God is faithful. Repita. God is faithful. He is infinitely, unchangingly true. Então, Deus é fiel. Ele não muda. Ele é infinitamente, imutavelmente verdadeiro. Então, aqui em Deuteronômio 7, 9 diz isso. 2 Timóteo 2, 13 também diz isso. E 1 Coríntios 13, 12. Ok? Vamos lá agora para o nono atributo de Deus. God is good. Repita. God is good. Yes. God is good. Você sabe que os satanistas acreditam que Deus é mau? Então, é muito importante você realmente crer que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, mesmo que as tragédias aconteçam. Mesmo que coisas ruins nos sobreveiem. Mesmo que você passe por dificuldades. Deus é bom. God is good. Você tem que crer nisso. God de todo o seu coração. Quando você internaliza isso, isso é tão profundo. Deus é bom. God is good. God is good. E aí, isso te dá também um motivo para sorrir. Um motivo para ser grato. He is infinitely, unchangingly kind and full of goodwill. Então, Deus é infinitamente, imutavelmente gentil e cheio de boa vontade. Deus é bom. Então, Salmo 34, 8 diz isso. Salmo 34, todo o capítulo 34, né? O capítulo 34 fala muito sobre a bondade de Deus. Vamos lá para o décimo atributo de Deus. God is just. Repita. God is just. Deus é justo. Yes. Ah, que beleza. He is infinitely, unchangeably, right and perfect in all he does. Ele é infinitamente, imutavelmente justo, direito e perfeito em tudo que ele faz. Ele é justo. God is just. Ele é justo. Doutoronômio 32, 4, né? Fala sobre a justiça de Deus. Tem outros textos aqui, mas não estou conseguindo encontrar. Ok. Vamos para o décimo primeiro atributo de Deus. God is merciful. Yes. God is merciful. Fala comigo. God is merciful. He is infinitely, unchangeably, compassionate and kind. Ele é infinitamente, imutavelmente, compassivo e gentil. Então, God is merciful. Deus é misericordioso. Romanos 9, 15 e 16 falam sobre essa misericórdia de Deus. Décimo segundo atributo de Deus. God is gracious. God is gracious. Deus é gracioso. God is infinitely inclined to spare the guilty. Deus é infinitely, infinitamente, inclinado a spare, é salvar, tirar o culpado. Salmo 145, 8. Fala sobre isso. Efésios 2, 8. Éxodos 33, 19. Mateus 5, 45. Dá para ver isso, nossa, na Bíblia inteira, Jesus, Deus enviou o seu filho para nos salvar, né? Então, ele tem, ele é gracioso, ele é cheio de graça. Ele tem interesse em estender a mão e tirar você da culpa. Próximo, décimo terceiro. God is loving. Deus é amoroso. God is loving. God is infinitely, unchangingly, and unchangingly loves us. God infinitely, unchangingly loves us. Então, Deus infinitamente, imutavelmente nos ama. Deus nos ama. God loves us. Uau! Então, aqui em 1 João 4, 7, 8. João 3, 16, né? Que é o texto que a gente conhece tão bem. God loves us. Uau! Então, outro atributo de Deus, décimo 14. God is holy. Repita. God is holy. Deus é santo. God is holy. He is infinitely, unchangingly perfect. Ele é perfeito, imutavelmente. Infinitamente. Ele é santo. Ele é perfeito. Apocalipse 4, 8. Fala disso, Mateus 5, 48. Então, Deus é perfeito. Uau! Deus é santo. O décimo quinto atributo de Deus é que Deus é God is glorious. Repita. Glorious. Deus é glorioso. He is glorious. He is infinitely beautiful and great. Deus é infinitamente lindo e grande. Uau! E é tão louco olhar para a beleza de Deus, porque você sabe que o ser humano é inclinado a olhar a belezas, né? A gente vai, o ser humano está o tempo todo viajando para ver coisas belas. É porque existe dentro de nós uma necessidade de ver algo lindo, de ver algo belo. E essa pessoa, esse ser, não é uma pessoa, é esse ser Deus. E a pessoa diz, é, é essa gloriosidade que nós tanto procuramos nas coisas. Então, Abacuque 3, 4 e Isaías 43, 7 fala sobre esse atributo glorioso e lindo de Jesus. Ok? Então, você gostou? Gostou? Ai, que incrível, né? É tão bom conhecer o nosso Deus mais. E obrigada por você que pediu aí para eu fazer um vídeo sobre os atributos de Deus. Espero que você tenha aprendido bastante. E já deixa um like, compartilha, marca aquela pessoa que vai gostar desse vídeo também aqui nos comentários. Comenta, me diga alguma coisa que você gostou ou algum atributo que eu deixei de fora que você acha. Eu falo, nossa, você poderia ter posto esse atributo. Coloca aqui embaixo. É sempre importante a gente estar, nós buscarmos conhecer o nosso Senhor, nosso Deus cada vez mais. E isso nos completa, não é verdade? Então é isso. Muito obrigada mais uma vez. Jabá, novamente, por favor, entre no site englishbible.com.br Confira o nosso curso de inglês completo, utilizando a Bíblia. E nós temos um grande diferencial que nós somos cristãos, de verdade. Nós amamos Jesus. O que tem de gente fazendo cursos aí que não ama Jesus, nem sequer leu a Bíblia, muito provavelmente, e estão fazendo esse curso. Mas nós amamos Jesus, nós temos o interesse de te ensinar inglês realmente usando o livro dos livros. Então confira lá, englishbible.com.br É isso. Muito obrigada. Deus abençoe. See you.